emissoras do rádio. Estância Velha e Sapiranga, canal 6 da NET São Leopoldo e, claro, em todas as plataformas digitais. Já está aí a nossa live no Facebook, na página da Vale TV. Você pode compartilhar, assim como ali no canal do YouTube. Você pode localizar o nosso programa na íntegra, assistir quantas vezes quiser e enviar para quem você quiser. Agradecendo ao Gustavo e ao Bruno, que estão aí na Central Técnica, dando todas as condições para a gente poder chegar com qualidade até você. Agradecendo você que já estava aguardando o programa. Todo dia a gente se encontra aqui, 8 da noite, na programação da Vale TV. E, claro, um agradecimento muito especial aos nossos patrocinadores, aos nossos parceiros que acreditam no sucesso do nosso programa e estão conosco aqui de segunda a sexta-feira. A liberdade de movimentos está no DNA da linha Activita, que alia as principais tendências da moda esportiva com tecnologias avançadas que promovem uma incrível sensação de bem-estar. A Activita compartilha com mulheres e homens uma moda inteligente, que reúne as principais tendências e tecnologias de conforto para produções casuais e, ao mesmo tempo, para produções de treinos. Então, vista a Activita tanto nos seus pés quanto no corpo para praticar aquele esporte preferido e tenha essa sensação de bem-estar. Lembrando que a Activita é uma das oito marcas da Beira Rio, uma empresa genuinamente do estado do Rio Grande do Sul. Mercator, feiras e eventos. Tudo novo de novo na Zero Grau, feira de calçados e acessórios. As novidades outono e inverno estarão sendo apresentadas dias 20, 21 e 22 de novembro, lá nos pavilhões do Serra Parque, em Gramado, onde estaremos, tanto com o nosso Estação Hamburgo, sendo gravado direto lá nos pavilhões do Serra Parque, quanto com o nosso projeto Calçados SA, que é o programa da Vale TV, que dá uma atenção toda especial ao setor coureiro calçadista. JG Serviços, Segurança, Monitoramento, Zeladoria, Limpeza e Jardinagem, Condomínios, Empresas e Residências, Protegem o seu Patrimônio com a Equipe da JG, Limpam o seu Patrimônio com a Equipe da JG. Uma empresa especializada nestas duas áreas, atuando há 24 anos no mercado e trazendo a você o que há de mais moderno em tecnologia para a segurança do seu patrimônio. Sebratel Global como a Internet e Gaúcha como você, Sebratel, é mais velocidade na sua internet, inclusive para você acessar as nossas redes sociais e conferir os conteúdos gerados diariamente pela nossa equipe. E conosco ainda a Societax. Precisão em gestão tributária é com a equipe da Societax, especializada em consultoria empresarial e tributária, focada em aumentar a competitividade e a performance de seus clientes por meio de uma atuação multidisciplinar que equilibra conhecimento setorial e especialização técnica, prestando serviços tributários pontuais e adequados ao perfil e à demanda de cada cliente. Faça contato pelo 5132736821. No Instagram, siga lá, arroba Societax, está aí na tela para você conferir. Diariamente informações e orientações para a sua empresa sair daquele, que eu digo quase todo dia aqui, 95% das empresas brasileiras pagam impostos indevidamente. E a gente quer mudar com a equipe da Societax essa questão a nível de país. Faça contato lá, sem custo algum, tendo a necessidade de uma ação na sua empresa, aí sim você vai negociar com a equipe especializada da Societax. Por gentileza, Gustavo, apresente as nossas convidadas da noite de hoje, elas que vieram compartilhar o seu conhecimento conosco aqui, trazer muitas orientações e informações. Estamos aí finalizando o mês de setembro e a gente sempre lembra a importância do ser humano nesse mês, é o setembro amarelo. Infelizmente, estamos aí no estado que mais temos suicídio no país, é uma pauta de extrema importância, que tenho certeza que as duas acabam abordando em suas palestras sobre essa pauta aí, mas claro que sempre a principal questão que as duas levam no seu dia a dia é a questão da qualificação, da informação, da orientação para as pessoas que podem assistir aí ao trabalho delas. Amigas de longa data, né? A Sandra e a Lu, que aqui estão. Lubão, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui. Obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco aqui. Eu que agradeço, Cláudia, mais uma vez. E é sempre bom, até para conhecer pessoas novas, né? É, fazer novas amizades. Novas amizades, novos contatos, ainda mais quando a pessoa está na mesma área, né? Sim. Então é muito produtivo. Mas, enfim, mas agradeço pela oportunidade, ainda mais porque a gente está realmente no mês de setembro amarelo, que é uma área, assim, por experiência particular, né? Pois é. Por ter passado por... Tu te identifica muito, né? Me identifico muito. Inclusive, essa semana eu escrevi um editorial para o Jornal Diário sobre isso, né? O que eu aprendi com a depressão. Que, na verdade, assim, hoje as pessoas já falam um pouco diferente sobre isso. Com um pouco mais de clareza e menos preconceito. Sim. Mas ainda não se entende muito bem, né? Na época que eu passei, faz mais ou menos uns 15 anos atrás, então, na verdade, as pessoas entendiam como frescura, como a pessoa não quer trabalhar, a pessoa não está disposta, não se tinha... Era difícil diagnosticar. Não dava a importância necessária, né? Não se dava a importância necessária para isso. E a gente mesmo, às vezes, eu me lembro que quando eu parei para entender o que estava acontecendo comigo, eu, na verdade, demorei, porque eu achava assim, pô, eu estou cansada, vai passar. Né? Então, eu achava que eu mesma não poderia ter isso, né? Que não, era uma indisposição, era um cansaço, ia passar, se cansava, no final de semana, daqui a pouco voltava tudo de novo. E aquilo foi se somando, somando. E cada vez mais pesado. Então, quando a gente começa a perceber que, na verdade, não é um cansaço somente físico, mas é um cansaço mental também, né? E tu começa a perceber outras características em ti, daí tu começa a perceber também a gravidade de tudo isso, né? E, assim, daquilo que aconteceu em 2008 foi ladeira abaixo, né, Cláudio? Porque foram 10 anos lutando, né? Teve tentativas de suicídio também, né? Por isso que eu entendo as pessoas que passam por isso. Sim. Não é um momento muito fácil. A gente precisa muito do apoio da família. Família. A compreensão da família, né? Porque eu me lembro que teve um momento que quando foi para a internação, porque teve um momento que não tinha outra saída a não ser internar, né? E eu estava de acordo, porque o médico propôs isso e o meu marido, a gente aceitou tudo certo. Mas a família não. Porque a família achava que não precisava tudo isso, né? Então, assim, eu me lembro muito bem que meu marido chamou meu irmão e disse, ó, vai falar com os teus pais, porque eu vou internar, Lu. Sim. Né? E eu acho que depois que tudo aconteceu, eles perceberam a importância disso, né? O que me preocupa também muito hoje, de repente, a Sandra também tem essa percepção, eu vejo que os espaços que dão esses acolhimentos para essas pessoas que estão em depressão, às vezes não estão bem preparados. Né? Então, o que acontece? Eu vi uma pessoa lá em Lindolfo Collor, no município de Ussou, que passou por depressão e ela foi internada num hospital. Ela ficou o tempo inteiro numa cama. O que que acrescenta? O que que agregou para ela, né? O que que contribui para um tratamento para melhorar se tu fica o tempo inteiro numa cama, num espaço que já é difícil. Provavelmente sedada, né? Então, assim, não contribui com a evolução disso. Contribui com o que? Acalmar ela pela sedação. Sim. Né? Mas não contribui, na verdade, com a questão de fazer com que essa pessoa possa melhorar de fato. Né? compreender o que ela está passando e tratar. Porque a depressão, ela não é somente emocional, ela também é química, né? Então, ela tem a questão do tratamento medicamentoso, tem, tem sim, precisa, é fundamental. Mas também tem a terapia que tem que vir com isso, né? Exatamente. Porque tu precisa acompanhamento emocional para que tu possa compreender esse momento e trabalhar as feridinhas que, na verdade, te levaram a esta situação. E tem uma coisa que eu entendi também, Claudio, que eu achei fantástica, assim, que eu não tinha, eu não tinha esse conhecimento. Quando eu passei, o médico falou para mim que a depressão também, ela é hereditária. É que nem pressão alta. Se tu tem casos em família, muito mais propensão tu tem. Pois é, se tu sabe disso, tu já tem um diagnóstico na família, muito mais cuidado tu precisa ter com a tua mente. Porque hoje a gente tem várias possibilidades, tem vários tipos de tratamentos, tem vários tipos de terapias, tem vários... O mercado está muito aberto, está muito amplo, está diversificado. Então, não existe motivo para tu não ter algo que te identifique, né? Se tu não gosta de ir à psicóloga, daqui a pouco, constelação familiar, que está se usando muito hoje em dia, perfeito, te sente mais à vontade, ok. Não gosto de constelação, eu gosto de psicologia comportamental. Vai pressa? Ah, eu não gosto, eu gosto de psicanalista. É muito amplo, né? É amplo. A pessoa pode muito bem procurar caminhos diferentes que as faça identificar-se melhor, né? Existem muitas possibilidades. Então, hoje, isso está muito mais tranquilo, assim, só que as pessoas ainda têm um pouco de preconceito, porque elas acham assim, ah, vou para o psicólogo quando eu estou com problema. Mas quando o problema está pronto... Não adianta, tem que ir antes, né? É, aí, é quando tu a queima o arroz, sabe? Como é que tu vai salvar a queimar o arroz? É tomar o arroz queimado, né? Então, hoje, queimar, tu, por favor, até põe um pouquinho de água, deixa a cozinha melhor, desliga na hora certa, né? Então, tem tudo isso, né? Sandra Baldinho, boa noite. Boa noite. Bem-vinda. Obrigada. É sempre bom estar aqui, de volta, na bancada do Estação Hamburgo. Muito bom. Como é que está o trabalho? Nesse pique, a Lu já saiu dando palestra aqui, né, Lu? Por isso que vão aprender um monte aqui hoje, né, Bruno? Ainda mais setembro amarelo, né? É. Esse é um mês bem importante, porque faz com que as pessoas possam parar um pouquinho e olhar para si. Que é a parte mais difícil, né? Eu parar e entender quem eu sou, como eu estou e entender que, muitas vezes, a gente precisa de ajuda, tá? Eu tenho um trabalho sobre inteligência emocional, Vença Seus Inimigos, e esse mês é um mês que a gente fala muito disso, porque a inteligência emocional, ela é a base de tudo. É através da inteligência emocional que você consegue entender e administrar os seus sentimentos. Não é não sentir, porque, muitas vezes, nas palestras me dizem, Ah, eu vou desenvolver a minha inteligência emocional para bloquear meus sentimentos. Não, muito pelo contrário. Você precisa viver todos os teus sentimentos. A questão é, como que você vai administrar e sentir os teus sentimentos, tá? E a partir do momento que você consegue ter essa consciência, você consegue administrar muitas coisas na tua vida. Eu sempre costumo dizer que a inteligência emocional, ela é baseada em quatro pilares, mas o principal deles é o autoconhecimento. É saber, me entender, o que que eu gosto, o que que me faz bem, o que que não me faz bem. E a partir disso é que você vai conseguir entender que alguma coisa está errada com você. Ah, eu não estou bem, eu ando triste. Tá, mas é triste ou você está entrando numa depressão? Tá? Ah, eu não quero ir para tal lugar, eu não quero mais participar de tal coisa. Realmente, é você não querer, ou você está começando a desenvolver um medo ou uma síndrome do pânico. Porque muito se fala em depressão também. Mas a síndrome do pânico, também ela limita muito e ela causa, muitas vezes, até suicídio nas pessoas. Porque o pânico é tão grande que elas não querem mais nem sair de casa. E uma coisa vai levando à outra, né? Exato. A síndrome do pânico leva à depressão, a depressão leva à síndrome do pânico. E quando você vê, você está num looping de sentimentos e doenças, tá? Que você poderia, talvez, ter evitado se tivesse um conhecimento maior, se tivesse uma inteligência emocional desenvolvida, se conseguisse ter se conhecido um pouco melhor há muito tempo atrás, né? Então... Acho que essa questão de hoje está muito mais ampla e mais aberta, vamos dizer, se fala mais do assunto, porque Deus lê, eu tinha um tempo que, eu sou de um tempo, na comunicação, né? Que não podia nem falar em suicídio, né? Não, e muito menos em doenças mentais. Qualquer doença mental ou qualquer doença emocional, você era tratado como louco. Hoje, não. Hoje, que bom que isso tudo evoluiu e as pessoas podem entender que, sim, você pode ter um problema emocional. Sim, você pode ter uma doença mental e você não é louco, tá? Apenas você vai buscar o tratamento. Você pode ter uma COVID, você vai parar, né? De tudo que você está fazendo, para se tratar. E quando você tem uma doença emocional ou mental, é a mesma coisa. Você para com tudo, se trata, busca alternativas e depois segue a vida normal. Então, hoje, mudou essa forma de vermos isso. E eu percebo que o Setembro Amarelo veio justamente para poder mostrar dessa forma, porque ainda existe preconceito. Ainda existem pessoas que têm vergonha de falar ou de buscar. E aí, neste mês, eu vejo que ele faz toda a diferença, porque ele permite com que as pessoas frequentem palestras que falem sobre questões emocionais, questões mentais, questões de doença, sem ter aquela vergonha. E isso vem abrindo a mente das pessoas e ajudando muita gente também a curar as suas feridas internas, né? Se identificar, eu acho, né? Se identificar, exatamente. Porque, muitas vezes, quando a gente coloca a experiência que se passou ou a experiência de outras pessoas, elas se identificam e elas começam a se questionar mais. É isso. Se aquilo que elas estão vivendo, na verdade, é algo dito normal ou será que eu estou me enquadrando a algum perfil, né? E até buscar seguir os mesmos passos. Bom, se aquela pessoa passou por isso e ela conseguiu vencer, o que ela fez para conseguir melhorar e sair daquilo? Eu vou fazer igual? E aí, começam a entrar as terapias, as orientações, os médicos, enfim, todo o aparato que existe para conseguir melhorar a vida dessas pessoas. O que ainda eu acho que, assim, a gente percebe que não tem a devida importância ainda, porque se tu tentar pelas redes públicas, porque eu me lembro, assim, que a gente fazia tratamento, eu fazia toda semana psiquiatra e psicólogo, né? O atendimento. Pelo susto, não consegue isso. Exato. E uma pessoa que está com uma crise depressiva severa, ela precisa de acompanhamento semanal. Sim. Então, eu acho que, assim, as redes públicas ainda não estão dando a devida importância para isso, né? Pela estrutura que tem, talvez, pelo recurso, mas isso depende também de tu demandar um pouco mais de recurso para isso e dar maior importância também, né? Exatamente. Então, porque, assim, eu escuto pessoas falarem assim, não, eu tenho psicólogo daqui a dois meses. Até lá o... O que pode acontecer daqui a dois meses? Muita coisa pode acontecer, né? Não, e essa aí é rápida, até ainda... Não, é... Porque tem situações que é seis meses. Então, assim, é uma coisa que demanda muita... É uma coisa que demanda muita urgência de tu trabalhar. Sim. Porque a pessoa que está num momento depressivo, uma pessoa que está num momento que não está se sentindo bem, que não está se sentindo acolhida, que vive um eterno vazio dentro de si, que não consegue se identificar com nada, ela não vai esperar dois meses para a solução do problema dela. Não. Né? Então, assim... Mas aí é onde eu percebo, Lu, que a família também deve se envolver. Exatamente. Porque se você não tem aquela condição de buscar a ajuda médica necessária, tá? Também a família pode buscar outras alternativas, porque existem muitos profissionais médicos e terapeutas que trabalham de forma voluntária, que trabalham com valores mais acessíveis, que trabalham nesse imediatismo para conseguir orientar a pessoa e depois ela poder buscar o que de fato ela tem que buscar. Pelo menos amenizar naquele momento. Exato. Existem ONGs também. Tem muitos tipos de trabalhos diferentes. Mas é onde entra a família, né? Exato. E aí que entra o papel importante, porque, assim, mas muitas vezes quando tu vê, assim, em comunidades um pouco mais carentes, tu não tem o entendimento disso tudo ainda, né? Porque isso é muito cultural ainda também. Sim, sim. Ainda existe o preconceito ainda existe o preconceito, ainda existe... A falta de informação. A falta de informação, a falta de compreensão de tudo isso. Então, o que que acontece às vezes é tratado como uma coisa muito superficial, como uma coisa muito rasa, uma coisa muito tranquila. Mas, assim, aí tu pergunta para a pessoa quando tu vai tratar uma pressão alta. Não pressão alta, eu tomo comprimido todo dia. E o teu emocional todo dia, o que que você faz? Qual é o comprimido que tu toma todo dia para o emocional? O que que te dá aquele motivo para acordar todo dia? Exato. Então, assim, qual é esse comprimido? É fácil comprar um carro, mas se tu não põe gasolina, não troca óleo, não calibra os pneus ou coisa assim, o carro não vai andar. É. Né? Então, assim, é muito fácil eu ter o carro todo abastecido, bonitinho e sair dirigindo. Né? Fácil. Eu vou para qualquer lugar. mas daqui a pouco quando começar a fazer, dar os problemas, faltar gasolina, pneu furar, e daí? E aí eu costumo relacionar isso com os detalhes da nossa vida. Tá? Os pequenos inimigos emocionais, que a gente vai tendo ao longo da nossa vida. Nós mulheres, principalmente, a questão da culpa. se você acumula, nós temos a mania de nos sentir culpadas porque não conseguimos acompanhar os filhos o dia a dia, porque temos que trabalhar. Aí nos sentimos culpadas porque precisamos trabalhar o dia todo e não conseguimos dar atenção para a família. E aí você entra num looping de culpa, 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 e quando você vê, essa culpa acaba te levando, né? Um pequeno inimigo emocional, que é a culpa, acaba se transformando em algo grandioso e te levando a ter uma síndrome do pânico, uma depressão ou algo ainda mais grave. Então, eu costumo dizer que a gente tem que cuidar dos pequenos detalhes emocionais da nossa vida. Nos proporcionar bons momentos para que eles consigam amenizar essas questões emocionais difíceis que nós passamos todos os dias. Entender como funciona tudo isso dentro de nós para conseguir evitar chegar num estágio extremo. Que vai acumulando. Que vai acumulando. Você acumula um sentimento de culpa, você acumula um sentimento de procrastinação, você acumula um sentimento de medo e você vai acumulando, acumulando. E se você não trata o teu corpo, se você não coloca uma gasolina dentro do teu corpo, algo emocional dentro do teu corpo, em algum momento ele vai explodir. Ou seja, numa pressão alta ou numa depressão, ele vai explodir porque o nosso corpo ele é como um computador. Você precisa cuidar dele também. e quando eu falo corpo, eu me refiro principalmente a nossa mente. Porque a linha tênue entre a sanidade e a insanidade é muito fina, ela é muito fácil de ser transpassada. E se você não tem uma boa estrutura emocional, às vezes, ah, mas só por isso ela desmoronou, mas só isso fez ela ultrapassar essa linha. Mas é que também tem a questão da história da pessoa, né? Claro, claro. Que também, assim, toda a vivência pessoal. Exatamente, porque se tu vai construindo uma história e lá pelas tantas o tijolinho que está embaixo, ele está viradinho assim e não assim, quando chegar lá em cima do teu muro, ele vai balançar. Então, a gente tem que olhar para aquele tijolinho viradinho. E isso as pessoas não dão a devida importância. Porque a gente acha... Ah, é só isso. É só isso. Não, e faz tanto tempo, né? E outra, ficar culpando as pessoas, né? Porque, às vezes, a gente olha para trás. Quando a gente olha para trás e pensa assim, não, mas olha o que a minha mãe fez comigo, né? Nossa, agora eu estou assim por causa disso. Mas ela fez o melhor com as condições que ela tinha. Exato. Na hora, no momento. No momento dela. Então, a gente não tem que culpar isso, né? A culpa, como ela diz, e eu concordo com isso, é uma eterna presente na vida da mãe, da mulher, né? E das pessoas em si também, porque a gente acaba, a gente acaba sempre encontrando outra pessoa responsável pelo erro da gente. É, aí entra aquela questão da autorresponsabilidade. Exato, que é o autoconhecimento também. Exato. Que é muito de tu te conhecer para poder te administrar de uma forma mais saudável e compreender o que é tua responsabilidade. e o que é responsabilidade do outro, né? E isso é muito difícil as pessoas entenderem, porque é muito fácil tu olhar para o outro e apontar o dedo. É, né? É muito fácil, né? E é delicioso, né? E nós somos especialistas, né? É delicioso. Deixar a responsabilidade para os outros, né? É, é... O ser humano é especialista. Plena, né? Mas não é assim. A gente tem que entender que tem responsabilidade sobre nós, sobre tudo isso, né? Então, assim, é muito difícil. E isso vem muito... E eu concordo com a Sandra. Eu acho que a chave do segredo da vida hoje é o autoconhecimento. É. Né? Eu acho que... Sabe aquela coisa douradinha que a gente tem que conquistar? Sabe aquele diamante que tem? Meu marido mostrou uma foto do rei Charles com aquele... Aquele... Como é que é o nome daquilo que ele segura, assim, na mão? A espada? Não é a minha espada. Eu não sei como é que é o nome daquilo. E em cima ele desflua aquele diamante enorme. Pois é. O diamante enorme hoje nosso é o autoconhecimento. É. Então, assim, o rei Charles pode ter outro diamante, né? Mas o nosso é esse, né? O autoconhecimento é o melhor deles. Mas, assim, e as pessoas precisam procurar se conhecer melhor e entender. E isso eu acho bárbaro porque hoje a juventude de hoje já tem uma concepção de vida muito diferente de nós, né? Sim. Porque nós viemos de um tempo que... E isso eu disse em outras oportunidades que nós nos formávamos em faculdade, coisa assim, pra ganhar dinheiro, né? Então, fazia magistério pra ter uma profissão. Porque tinha que ter uma profissão, porque tinha que ter isso, porque tinha que ter aquilo. Perfeito. Hoje, os filhos quando falam assim, ah, eu quero ser especialista no dedão direito do pé esquerdo. Tu... Oh! Como assim? Como assim? Isso não dá dinheiro. Mas e o caminho para chegar até lá? É. Aí tu diz, mas isso não dá dinheiro. Mas me faz feliz. Ah, tem isso. Essa é a diferença. Essa é a diferença, né? A juventude hoje já vem com um pouco mais de entendimento do que realmente a gente precisa, né? Porque senão a gente chega... Exemplo, quando eu cheguei com meus 43 anos e disse, chega, vou explodir a ponte, né? Aquilo que eu até agora caminhei não é aquilo que eu quero. Pum, explodi e fui pra outro caminho, né? Às vezes, a gente tem essa possibilidade, mas muitas vezes a gente não tem, né? Então, não tem estrutura pra fazer toda essa mudança na vida da gente. E daí? O que que vai acontecer? A gente vai continuar o caminho que não nos faz feliz, né? Por quê? Porque ele nos dá recurso ou a gente vai construir outro caminho? Aí vem a coragem, a zona de conforto, vem uma série de coisas que as pessoas precisam ter pra superar alguns limites dela. E como é que eu tenho esses limites? Como é que eu consigo superar isso? Me conhecendo melhor. Porque assim, ó, quando tu conhece, quando tu conhece a receita, não tem como errar no teu risoto. Agora, se tu nunca fez um risoto, pode não dar muito bem certo, né? E acho que é importante salientar também, Sandra e Lu, não existe classe econômica pra isso. Não, não, não. Recentemente, agora, infelizmente, a gente teve aí uma... Uma jogadora de vôlei, né? Brilhante carreira no vôlei, né? Era um exemplo, todo mundo, né? Tinha ela como, inclusive, ídola e inspiração, enfim, e cometeu o suicídio. Quer dizer, só ela sabia exatamente o que estava acontecendo com ela. E pior, né, Cláudio? Não, e olha a coragem que ela teve. E outra, a família dizia assim, não, ela estava bem. Mas aí que está... A diferença das coisas está nos pequenos detalhes. Exato. Porque o estar bem, o que é o estar bem? Pode ser uma máscara para você esconder aquilo que realmente está te incomodando, né? Exato. Perfeito. E aquilo que a gente está escondendo, a gente está... E ainda mais a família, eu acho que ela precisa ter essa sensibilidade de perceber quando a pessoa está tendo um comportamento para tentar mascarar algo ou simplesmente porque é realmente de fato, verdade. E a gente conhece os nossos filhos, a gente conhece eles, mas muitas vezes a gente não tem tempo porque a gente está correndo, porque a gente está trabalhando, porque a gente tem compromisso, amanhã eu falo, não sei o quê, e vai buscando justificativas para aquilo que, na verdade, a gente deveria ter feito, né? Desculpas, na verdade. Exatamente. E aí, entrando nessa questão de filhos adolescentes, como você falou, eles já têm uma visão diferente do que precisam, mas, ao mesmo tempo, eles vêm de um mundo diferente do nosso, né? Que é um mundo imediatismo, um mundo digital. Nós esperávamos três, dois meses, três, para ter uma notícia através de uma carta, na nossa adolescência. Eles não, eles é... Se você não responder em cinco minutos, já entra em pânico. Então, isso também tem que cuidar, porque essa questão do imediatismo faz com que as pessoas queiram que as coisas aconteçam na hora, principalmente os adolescentes, e as coisas não acontecem na hora, porque elas têm um tempo para acontecer. Tudo tem seu tempo. E isso acaba gerando também algo que me preocupa como educadora, como professora, diretora de escola, a depressão entre os adolescentes. A ansiedade que eles têm, muito se falou pós-pandemia, da ansiedade dos adolescentes, mas, na verdade, essa ansiedade, ela sempre existiu, tá? Ela só não era vista tanto quanto o pós-pandemia foi escancarado, tá? Porque eles têm essa ansiedade, e essa ansiedade, ela vem do quê? Do medo do futuro. Eu não sei o que vai acontecer, e aí eu fico ansioso. E aí, para os adolescentes, eles estão num mundo que muda a toda hora. A minha filha, no ensino médio, ela dizia assim, eu perguntava para ela, Maxine, o que você vai fazer na faculdade? Não sei. Eu sou uma das jovens que vai fazer uma faculdade que ainda não existe. Vou ter uma profissão que ainda não existiu. Eu dizia, mas você está no ensino médio, tá? A tua fase é adulta, tu vai entrar na faculdade daqui dois, três anos. Pois, de fato, ela conseguiu. Ela encerrou o ensino médio, ela entrou numa empresa tecnológica que tinha algo de inovação, tá? E ela conseguiu, ou seja, em dois anos, o mercado mudou tanto, tá? Que as profissões mudam. Então, para os adolescentes definir, ah, eu quero ser médico, eu quero ser especialista, tal, amanhã pode mudar tudo. E essas mudanças todas, se o teu emocional não está pronto para administrar, pode gerar problemas emocionais que vão te trazer a consequências mais sérias. E a mesma coisa para nós, né? Chegar aos 40 anos e você pensar, tá, agora eu mudo tudo, e aí? Tudo que eu construí acaba, encerra, e você começa de novo. Tá? Também é desafiador, né? Também é desafiador. Então, assim, a gente vive sempre nos extremos, os adolescentes e a fase adulta. Você tem momentos diferentes, porém, em todos esses momentos, você tem que ter muito cuidado, porque o teu emocional precisa estar forte para você encarar qualquer uma dessas situações, né? É aí que vem a importância do autoconhecimento. Mais uma vez. Mais uma vez, você pode ser o diamante da coisa, né? A gente fala diversos assuntos, volta para o autoconhecimento. E é legal, assim, porque quando tu vê as pessoas se descobrirem, ah, quando eu estou, assim, no consultório, a pessoa diz, mas é verdade. Caiu a ficha. Como é que eu não vi isso? Mas o óbvio também tem que ser dito, né? Exato. Porque, às vezes, a gente até pode imaginar que, né? Mas, muitas vezes, também a gente, ah, não, não é importante, não sei o quê. E, assim, as pessoas, elas se preocupam tanto com detalhes da vida, com coisas supérfluas, que elas esquecem esse detalhe do autoconhecimento. Sim. Não é supérfluo em si, né? É importante também a questão do dinheiro, carro, casa, tudo. Eu acredito que tudo isso seja importante. É importante, sim. Mas, se eu não estou bem... Não adianta ter toda essa estrutura. Não adianta ter tudo isso, né? A gente sabe de pessoas que pararam carreiras, né? Cantores famosos, né? Que pararam carreiras porque, realmente, não estão bem. Pessoas que têm muito recurso, muito recurso financeiro, fama e tudo, mas que não estão felizes, né? Então, isso prova de que essas coisas, não necessariamente, elas te dão uma realização pessoal, né? E nem profissional. Porque isso passa muito por tu te conhecer, por tu entender as tuas emoções. Quando tu entende elas, não é que tu vai agir diferente, mas tu administra isso de uma forma diferente, né? Se eu estou com raiva, tá? Tudo bem, tu pode sentir essa raiva, mas como eu vou expressá-la e usar isso em função dos outros... E para não me machucar. Exato! Porque, assim, uma palavra dita, muitas vezes... Não volta atrás. Não volta atrás. E uma atitude também, né? Exato! Então, a gente precisa ter muito cuidado no que a gente faz e como a gente administra as coisas, né? Teve um exemplo de uma amiga minha que ela tinha marcado... Ela levou a filha para a escola e ela tinha marcado com o pai de uma filha sobre um caso que tinha acontecido em uma escola estadual. E ele não vinha. Aí, ela... Daquela hora, eu liguei para ela. Ela disse, Ah, eu vou embora! Eu disse, Não, faz o seguinte. Manda mensagem para ele. Tu estás vindo? Porque eu tenho um compromisso depois e eu não vou poder esperar. Aí, ela mandou. Por que que isso eu estou dizendo isso? Porque é a diferença de eu dizer assim, Não vou esperar mais, vou embora. E eu simplesmente mandar uma mensagem para ele dizer, Olha, você está vindo porque eu tenho um compromisso e eu não posso esperar. Aí entra a comunicação assertiva também. Exato! Isso que eu ia dizer. Ou não violenta. Exatamente. Porque a gente tem que ter cuidado como a gente administra as nossas palavras também. Porque muitas vezes uma palavra pode ferir muito mais do que qualquer outra coisa. E ela pode criar uma situação. Aquele caso que eu te falei antes da psicóloga, criou uma situação absurda que até agora não se resolveu. Então, assim, às vezes determinadas situações que se colocam elas não são adequadas e as palavras usadas não são as mais corretas para aquela situação. Não que elas não sejam boas. Elas são boas, mas não naquele momento. Sim. E daquela forma. Tem que ter esse cuidado também. Outra questão também, Sandra, aquela questão, ah, mas não, não, comigo não, né? É. Comigo não acontece isso. Até acontecer. Isso é coisa de novela, coisa de filme, coisa que eu vejo na TV, já que estamos na TV aqui, né? Acontece, acontece sim, tá? Qualquer um de nós, como eu disse, a linha tênue entre a sanidade e a insanidade é muito próxima. Então, com qualquer pessoa pode acontecer qualquer situação. Você passa por diferentes situações no dia a dia de vida, diferentes traumas, diferentes alegrias, diferentes desatenções que permitem que você caia sem você querer. Não, isso não vai acontecer comigo. Em algum momento vai. Eu sempre trabalho no meu livro Seis Inimigos Emocionais e que eu sempre digo assim, em algum momento da tua vida, tu vai passar por eles. Ninguém passa uma vida inteira sem ter medo, sem ter uma ansiedade, sem procrastinar, sem ter um estresse. Ninguém passa uma vida sem passar por isso, porque em algum momento você vai passar. A questão é como que você vai administrar tudo isso. Não é não sentir. Sinta, se permita sentir, porém, saiba como administrar. É aí que faz toda a diferença. Fazer a gestão disso. Isso. Muito bom. Como é que estamos de tempo? Está na hora já do intervalo, chefe? Sério? O papo está tão bom aqui. Eu estou viajando aqui, estou tendo uma aula de grátis aqui com as duas. Terapia. Uma terapia aqui. Estou no divã aqui com duas especialistas. A gente vai então para o intervalo, volta na sequência e no segundo bloco eu quero saber um pouquinho mais de cada uma, do trabalho que as duas realizam no seu dia a dia. É o que você confere logo na sequência do nosso Estação Hamburgo de hoje. Estação Hamburgo Estação Hamburgo Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo o que a gente precisa. Bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de P's dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Estamos de volta aqui nos estúdios da nossa Vale TV. O nosso encontro de todas as noites de segunda a sexta-feira entre oito e nove da noite. O Estação Hamburgo recebendo hoje duas palestrantes. O primeiro bloco foi bem instrutivo, vamos dizer assim, com importantes orientações e informações que elas trouxeram para a gente. E agora eu quero saber um pouquinho mais de cada uma, porque o dia a dia delas é isso, é levar a informação, a orientação, através de suas palestras, através do trabalho que elas realizam. A Lu, a gente até comentou já no primeiro bloco a questão do setembro amarelo, e eu até em uma oportunidade já também falei sobre o setembro amarelo na questão do trânsito, que a gente também tem, a Semana Nacional do Trânsito, que fica no mês de setembro, e eu comentava justamente isso. O que eu estou fazendo, vamos perguntar para si, o que eu estou fazendo para um trânsito melhor? Aquela questão que a gente colocou no primeiro bloco aqui, de olhar para si primeiro, para ver. Não adianta só estar criticando, xingando o outro, buzinando para o outro, enfim. O que eu estou fazendo para um trânsito melhor? E acho que esse é o caminho, começar pelo... A mudança começa por nós. Nós é que somos a mudança, vamos dizer assim. Lu, como é que está a questão do trabalho, a questão das palestras? Eu acho que você é um exemplo bem positivo na questão que você teve o problema, foi em busca, claro, primeiramente, de você ficar bem, e aí descobriu também um caminho de você compartilhar isso com as pessoas. E buscou, e busca, eu brinco com vocês, nunca terminam os estudos, tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre buscando a informação para poder estar atualizada, até porque daqui a pouco, lá numa palestra, vem uma pergunta, vem uma questão que vocês têm que estar cientes. Exatamente. Tem que saber, pelo menos, a resposta daquela pergunta que vem a surgir no meio de uma entrevista. É, e o fato de ter passado por isso, às vezes, é importante, porque nos traz uma certa... Eu sempre digo que a depressão para mim, ela foi uma pós-graduação, quase um mestrado, né? Porque ela me trouxe muito conhecimento, ela me proporcionou entender que eu preciso me conhecer melhor, né? E por mais difícil que ela seja. E hoje, nos atendimentos que eu faço, o espaço que eu tenho, né? Sim. E cada pessoa é sempre uma forma particular de ser atendida, né? Porque... Somos únicos, né? Exato. Porque cada pessoa procura, é como eu disse antes, cada pessoa tem uma forma particular de ser, tem pessoas que, às vezes, não gostam de falar, né? Mas elas gostam de fazer trabalhos artísticos, daí tem a arte-terapia, né? Então, eu posso fazer com ela trabalhos de arte-terapia, que é uma das minhas pós, né? Que ela pode se manifestar, que ela pode simplesmente trazer à tona todas as necessidades delas, a angústia e as coisas que, na verdade, não estão fazendo muito bem, né? E tem outras possibilidades, daqui a pouco a hipnose, também é um caminho, né? Se a pessoa também não gosta muito de falar, não gosta de usar ferramentas, não gosta de se comunicar, pode ter hipnose, pode ter PNL, pode ter várias coisas. Então, existem várias formas de tu poder acessar as pessoas, né? As pessoas apenas precisam estar dispostas e querer se abrir para isso. O mais importante é isso, já ir com esse conceito, né? Exatamente, porque se a pessoa não está disposta, ah, não, mas aí não tem jeito. Não vai ter argumento. Não vai ter argumento. E nós estamos preparando agora, no mês de outubro, um encontro com mulheres, que é o Mulheres em Transformação, que vai ser no Hotel Union. Todo encontro com mulheres que eu fui, sempre foi muito... Como é que eu vou te dizer? Assim, eu tinha necessidade de um encontro que trouxesse conhecimento, sabe? Que trouxesse uma sementinha, que plantasse uma sementinha, várias sementinhas do coração das mulheres. Para, de fato, mudar a vida daquelas pessoas. Mudar a vida delas. É. Então, assim, a gente está entre quatro palestrantes, quatro, cinco, acho. Eu, mais uma consteladora familiar, uma personal trainer, que vai falar sobre a questão do exercício físico e a saúde mental. Que é tudo um conjunto. Que é um conjunto. Tudo está interligado. Exatamente. Uma esteticista, que é formada e pós-graduada, para falar sobre a autoestima e estética. E uma professora com... pós-graduada, que vai falar sobre a necessidade do aprendizado se abrir para o conhecimento, buscar sempre mais. Sim. Então, vai ter, assim, várias pessoas falando sobre isso. Vai ser dia 14 de outubro. 14 de outubro. 14 de outubro, no hotel União, de feriadão. É. Feriadão. Por que que, assim, por que que eu pensei dessa forma? Porque, como eu te disse, eu não quero fazer um encontro para vender coisas. Eu quero fazer um encontro que plante uma sementinha. Sim. E essa sementinha seja que brote no coração de cada uma de diversas formas. Por isso que os assuntos são muito diversificados. Para que cada uma, de uma forma... Em alguns dos assuntos, elas vão se encaixar. Elas vão se identificar. Exatamente. E entender também que o cuidado que a gente tem que ter conosco é um cuidado... Não é só um cuidado do corpo. E também não é só um cuidado da mente. É. Mas é um conjunto de coisas. Que a gente precisa ter um olhar especial. e carinhoso sobre isso. Então, às vezes, a gente só se dá conta quando a gasolina está faltando quando ainda é reserva. Então, assim, a gente só se dá conta quando a gente tem que procurar um psicólogo, um profissional, um psiquiatra, um terapeuta, quando a gente não está se sentindo bem. Mas, para que eu não chegue a esse momento? A questão é preventiva hoje. Exatamente. A questão é prevenção. Não é uma questão de tratar quando está lá. O que a gente faz com a saúde? A gente faz check-up todo ano com a saúde física. E por que não com a saúde mental? É. Perfeita. Perfeita a colocação. É. Eu acho, assim, às vezes, a gente deixa de lado algumas coisas por acreditar, por ter alguns rótulos, algumas ideias distorcidas ainda do que realmente é. e também pelo fato das pessoas não saberem por onde começar. Eu vou cuidar da minha saúde mental, mas eu começo por onde? Muitas vezes, começa até pelo próprio exercício físico. Exato. Para você começar a produzir e se motivar também. Exato. E, às vezes, é o não saber por onde começar, realmente. Exatamente. E tem essas... Uma das coisas que o psiquiatra sempre falou para mim, ele sempre me cobrou muito, exercício físico, alimentação, sono, é um conjunto de coisas, bons hábitos que tu precisa manter. Ah, mas é um saco fazer isso. Algumas pessoas vão dizer. Sim, eu sei que é um saco. Mas é necessário. Mas é que é necessário. Tu não fica passando cera no teu carro todo sábado para ele brilhar, para as gatinhas gostarem de ti. Então, passa cera no teu corpo também. Exatamente. Boa, né? Boa do teu organismo. Exatamente. Então... É o teu maior patrimônio. Exatamente. É o que te faz movimentar, o que te faz ficar vivo, o que te faz render na vida. Exato. Tu não quer, quer chegar... Eu até vi um vídeo legal como você quer estar quando envelhecer. Tem um tiozinho botando um chinelinho assim de lã e o outro tio botando um tênisinho. Ah! Quem você quer ser? Bah! Mas por que? Não quer ser um tênis. Pois é, mas é que tu não chega lá de graça. Tem todo um preparo, né? Tem todo um preparo, porque assim, nenhuma máquina ela produz as coisas de uma hora para a outra. É um processo. Toda a vida é um processo. E se tu não está disposto a encarar esse processo como algo de fato sério e com autorresponsabilidade, como a Sandra colocou, tu não vai ter o resultado que tu deseja. Não adianta tu querer chegar aos 70 anos lindo e maravilhoso, disposto, podendo fazer caminhada, sem problema nenhum. Se tu não tem bons hábitos, se tu bebe um monte, se tu fuma, se tu faz exercício físico, nada contra essas coisas, né? Mas eu acho que a gente precisa ter um pouco de autorresponsabilidade. A gente precisa entender que não é só usufruir essa máquina. Exato. Mas manter ela. Ela precisa de manutenção. Sandra, como é que está a palestrante, Sandra Nazar? Trabalhando bastante. Como é que funciona? Professora, diretora, empresária, empreendedora. Na verdade, assim, com a gestão do tempo. Que, inclusive, é um assunto que eu abordo no meu livro também, porque eu sempre digo que o tempo é o nosso melhor amigo ou pior inimigo. E aí você vai dosar. No turno da manhã, eu sou diretora de uma escola, uma escola especial para crianças surdas e surdas múltiplas deficiências aqui em Novo Hamburgo. Turno da manhã. Turno da tarde, eu sou a Sandra Baldin, proprietária da Blend Coorking, que é um espaço de coorking que tem aqui em Novo Hamburgo, onde é um espaço compartilhado para as pessoas e empresas utilizarem, onde também à noite realizamos eventos, palestras, enfim. E a Sandra Baldin, escritora, palestrante, normalmente é no turno da noite, que eu acabo trabalhando, fazendo palestras e algumas mentorias também em cima da questão da inteligência emocional. E aí uma coisa vai levando à outra, né? Então, assim, como é que eu administro tudo? Porque cada coisa tem o seu devido tempo, a sua devida organização para eu conseguir administrar tudo. E agora nós, no mês de setembro amarelo também, eu tive várias palestras nessa questão do autoconhecimento, sempre, né, abordando a questão mental. E agora em outubro, aproveito também para deixar um convite que é dia 19, quando você falou, Diga, dia 14, dia 19, não vai coincidir. Agora eu pudei na... Isso, dá para participar de ambas. O Pura Irmandade, que é uma organização de mulheres que tem aqui em Novo Hamburgo, da Ju e da Ana, elas vão fazer, então, uma palestra sobre inteligência emocional para trabalharmos a questão do autoconhecimento mais voltada para a questão de doenças, que é em função do outubro rosa, né, que nós teremos. Então, vai ser no dia 19, no espaço Conexa, aqui em Novo Hamburgo, vai ser bem interessante, já fica o convite também. E dentro disso, eu procuro sempre trabalhar principalmente nessa questão com mulheres e com adolescentes. Como eu estou dentro de ambiente escolar, me preocupa muito essa questão de adolescentes e poder proporcionar e levar palestras dentro das escolas para que os adolescentes tenham esse entendimento da inteligência emocional, consigam identificar os seus inimigos emocionais e consigam saber quais ferramentas eles podem utilizar e que pedir ajuda muitas vezes para os pais ou para os próprios professores dentro da escola não é feio e que eles precisam fazer isso e que isso é o que vai fazer o diferencial da vida deles. Então, dentro disso é onde eu divido todo o meu trabalho. Muito bom. É gestão de tempo. É gestão de tempo. E também a sua acadêmica da Alvales, que o Claudio participa também. A Alvales é a academia literária aqui do Vale do Rio dos Sinos. e nós estamos já na programação da Feira do Livro que acontece agora do dia 9 ao dia 15 de outubro em Novo Hamburgo e nós temos o lançamento do Uníssono na Feira do Livro que é comemorativa aos 35 anos da Alvales. Aqui é um conjunto com 37 escritores falando um pouquinho do seu trabalho. Tem um artigo meu falando sobre inteligência emocional dentro do livro e eu também me aventurei um pouquinho na área da poesia. É mesmo? Então fica o convite para todos irem na Feira do Livro e passarem no estande da Alvales a academia literária do Vale do Rio dos Sinos para conhecer a obra e conhecer os autores. Poderem também sempre tem autores ali no estande da academia poderem conhecer trocar informações conhecer um pouquinho dos escritores e conhecerem as obras deles também. Que legal, que legal. Lu, como é que as pessoas que estão nos assistindo podem participar do dia 14? Muito simples, né? Na verdade. Fazer o contato comigo com as pessoas com as palestrantes também através do Insta ou através do WhatsApp porque a gente está fazendo um grupo mais fechado através de convite porque... da qualidade e não da quantidade. Exatamente. Porque a gente quer dar uma qualidade e quer dar conhecimento para isso, né? Trazer uma forma de atendimento diferente assim a gente pode acolher as pessoas de uma forma melhor pode dar mais atenção pode ser mais assertivo da forma que for tratar os conteúdos então através do meu WhatsApp que é 51993358291 e do meu Insta Lu Balma NH, né? E vai ser um momento muito legal acho que vai ser um momento assim de muito conhecimento inclusive vai vir essa educadora vai vir de Santa Maria tá? É uma psicopedagoga também pós-graduada em filosofia que vai tratar sobre a questão da educação do aprendizado né? E eu acho que são conteúdos que estão muito 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 em voga agora no momento assim, são coisas que a gente precisa trabalhar muito não só a questão física quanto a mental quanto a estética porque o que acontece hoje, né? está tendo uma onda se faz cirurgia de tudo né? É impressionante sabe? Eu acho que se corrige até se o dedo do pé está do lado esquerdo ou do direito, né? Então, se faz cirurgia para tudo de todas as formas então, qual é o limite da minha autoestima? Né? O que que é a autoestima na verdade? É eu ter o nariz perfeito retinho fininho ou eu simplesmente estar feliz com aquele narizinho batatinha que eu tenho? Tá? Então, assim essas questões é isso que a gente quer trazer para as pessoas para elas se questionarem na verdade de tudo que está acontecendo hoje essas transformações sociais que estão acontecendo de que forma eu lido com isso de uma forma saudável desenvolvendo o meu autoconhecimento a minha inteligência emocional mas também entendendo o limite das coisas Sim Né? Porque assim tem uma nova onda que é o sem filtro né? Que estão fazendo algumas atrizes mas assim ó onde que algumas atrizes precisam de filtro? Né? Não são que nem nós que tem que estar passando base e não sei o que mais e tudo tem que fazer um monte de dizer mas assim não é a questão da estética mas é a questão de eu me sentir bem como eu sou Exatamente Né? Tanto que agora a gente tem uma uma apresentadora da Globo que está toda fora dos perfis que a Globo sempre exigiu que é aquela menininha que está na Ana Maria Braga mais gordinha Ela até apresentou o encontro nas pernas Exatamente Ela está toda fora do perfil que a Globo sempre sabe? Sempre defendeu Então é isso que a gente quer que todas as pessoas sejam felizes do jeito que elas são tendo saúde claro tendo saúde cuidando do corpo cuidando físico tudo certinho mas assim aceitar como eu sou e entender que eu posso fazer a transformação mesmo não estando nos perfis que as pessoas acham maravilhoso e lindo está tudo certo a questão é simplesmente eu estar de bem comigo mesma Exatamente Eu não preciso ser um padrão social maravilhoso Agradar aos outros Agradar aos outros Porque quem eu tenho que agradar Pode Até pode Primeiro a ti Primeiro a mim exatamente É a velha história aquela do avião do respirador Põe primeiro em mim depois no outro porque senão morrem os dois Então assim é uma questão de eu olhar para mim e entender que as minhas imperfeições elas são um bárbaro Elas me fazem ser especial Eu posso corrigir Posso se isso me fizer de repente mais feliz mas não só porque eu estou com uma autoestima talvez baixa porque eu mas não é questão do nariz é questão da tua autoestima então É de tu te conhecer melhor te entender que dentro das tuas limitações e imperfeições eu sou perfeita Muito bom E a Blend lá com diversos espaços quantos anos já? Também 12 anos 12 anos E com 7 unidades 7 já? Nossa que legal Isso aí E temos uma unidade em Novo Hamburgo exclusiva para a saúde que é o Blend Saúde que é onde é um espaço propício com consultórios um co-working de consultórios para terapeutas e profissionais da saúde de terem um espaço diferenciado para atendimento Então fico com o convite para conhecerem Essa semana eu encontrei um parente da Ana acho que talvez cunhado Ana que ele falou é a Ana Boff que é a gestora da unidade da Blend Saúde Da Blend Saúde né? Ele é de uma cooperativa lá de Sapiranga O irmão dela é gerente de uma cooperativa de crédito em Sapiranga Então é irmão E aí ele comentou eu digo ah sim inclusive teve lá no programa Boa Ana Paula Ana Paula Boff que é a gestora do Blend Saúde A memória ainda não está tão fraca Só um pouquinho Só um pouquinho E eu deixo o convite então para seguirem a Blend Co-Work quando precisarem de algum espaço E se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho sandrabaldin.palestrante é a forma que me encontro nas redes sociais E quem quiser participar também do evento do Pura Irmandade pode buscar os ingressos comigo no meu perfil sandrabaldin.palestrante ou no perfil do Pura Irmandade Muito bem Mensagem final Lu Veja, terminou o programa é impressionante Muito rápido Quando o assunto é bom passa rápido Mas tu sabe que eu sempre acho que as coisas não são por acaso né? É As coisas se encontram se encaixam Exatamente Não era por nada que nós duas deveríamos estar aqui sozinhas Então Se tivesse mais pessoas nós não conseguiríamos conversar Exatamente Se envolver tanto quanto se envolvermos o assunto Exatamente E é um assunto sério porque como a gente está em setembro amarelo eu acho que é colocar essas cores em meses eu acho muito interessante porque a gente quando é professora a gente faz isso em datas cívicas e não sei o que adora coisinhas estrelinhas cartazes eu não sei Então a gente usa muito da criatividade e eu acho que a criatividade ela é uma forma de atrair as pessoas Sim Então é importante para que as pessoas observem e chamem a atenção delas e façam elas pensar sobre Mesmo que elas não tenham conhecimento mesmo que elas não busquem maiores informações não tem problema mas pelo menos elas pensaram sobre isso E elas lembraram que esse é o mês Isso existe Isso está chamando atenção Está fazendo diferença no mundo Então é um mês muito importante para a gente lidar com essa questão emocional e entender que pena que a gente trabalhe isso um mês só porque a gente deveria trabalhar os 12 meses Exatamente Para entender de que a emoção ela é muito importante e volto a dizer o nosso diamante raro é o autoconhecimento A gente precisa entender como a gente funciona como a gente administra as nossas emoções como a gente se compreende como uma pessoa como a gente tem a nossa autoestima como a gente gosta das coisas não gosta o que a gente quer ou não quer Não tem problema nenhum A questão é saber se conhecer e entender que nós somos um ser único e muito especial Dentro das nossas imperfeições nós somos perfeitos Muito bom Mensagem final Sandra, obrigado Já que a Ru falou de autoconhecimento eu deixo uma pergunta básica que se faz para o autoconhecimento para que você que está ali em casa se faça O que de fato te incomoda e o que de verdade te faz bem Isso é o primeiro ponto para o entendimento do autoconhecimento Boa noite Muito bom Que aula, hein Bruno? Que aula a gente teve aqui Obrigado Sandra Baldin Lu Baum Eu acho que sem dúvida alguma foi um programa perfeito aqui Agradeço as duas Obrigado por compartilharem conosco aí o conhecimento de vocês E a gente finaliza então essa semana segunda-feira oito da noite estamos de volta aqui sempre com pautas de interesse da nossa comunidade de segunda a sexta entre oito e nove da noite o nosso encontro é aqui na Vale TV Um excelente final de semana que Deus ilumine o caminho de todos e que todos tenham saúde e paz e que todos tenham